Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa videoaula 31. Nessa videoaula falaremos sobre progressão geométrica, a primeira parte. Vamos lá? O que é uma progressão geométrica, a chamada PG? Uma sequência de números reais é chamada de progressão geométrica quando cada um de seus termos, a partir do segundo, é igual ao produto do anterior por uma constante Q, chamada razão da PG. Então, na PA, cada termo seguinte é obtido pelo anterior somado com a razão. Na PG, cada termo é o anterior multiplicado pela razão. Essa é a diferença. Então, alguns exemplos aqui. A primeira sequência. 3, 6, 12, 24, 48. Então, eu percebo que cada termo é o anterior multiplicado por 2. Então, a razão da PG, representada na letra A, é 2. Na segunda progressão, a razão é 5, porque cada termo é o anterior multiplicado por 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. Portanto, a razão representada pela letra Q é 5. Na terceira sequência, a razão é 3. E na última sequência, tu percebe que é uma sequência decrescente. Então, a razão vai ser uma fração. Perceba que 81 vezes 1 terço, ou dividido por 3, dá 27. 27 vezes 1 terço, ou dividido por 3, dá 9. 9 vezes 1 terço, ou dividido por 3, dá 3. E 3 dividido por 3, dá 1. Então, quando a PG for decrescente, é porque a razão é uma fração menor que 1. Muito bem. Por que a razão na PA é chamada de R e na PG ela é simbolizada pela letra Q? É para te lembrar que a razão da PG, o Q, é descoberto, é determinado pela divisão, pelo quociente de dois termos consecutivos. Então, na primeira sequência, 6 dividido por 3 é 2, essa é a razão. Tu podia ter feito 12 dividido por 6, é 2, essa é a razão. 24 dividido por 12, é 2, essa é a razão. Então, a razão é obtida pela divisão de um termo pelo anterior, pelo quociente, e por isso é representado pela letra Q. Muito bem. Vamos ao termo geral da PG. Uma PG, então, como a PA, é representada por uma sequência de números, onde o primeiro termo é simbolizado pelo A1, o segundo termo é simbolizado pelo A2, o terceiro termo é o A3, o quarto termo é o A4 e assim por diante. Então, se eu pegar a definição de PG, qualquer termo é o anterior multiplicado pela razão, o A2 é o A1 vezes a razão. O A3 é o A2 vezes a razão. E agora eu posso fazer um jogo algébrico e trocar o A2 por A1Q, que é o resultado da linha de cima. Então, eu tenho que o A3 é igual a A1 vezes Q multiplicado por Q. E A1 vezes Q multiplicado por Q, eu posso escrever A1Q². Então, o A3 é igual ao A1 vezes Q². Se eu faço a mesma estratégia para o A4 e represento o A4 como sendo A3 vezes Q, eu troco A3 por A1Q² e eu vou obter como A4 A1 vezes Q³. Não sei se você percebeu já o que está acontecendo. O expoente da representação dessa PG, nessa forma, é sempre o índice do primeiro termo menos o índice do segundo termo. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Se eu pegar o A5, eu posso representar como sendo A1 vezes Q⁴. E assim eu tenho outros exemplos. O A10 é igual a A1 vezes Q⁹. O A74 é A1 vezes Q⁷. E se eu pegar o A20 é igual a A4 vezes Q⁴. Por que Q⁴? Porque 20 menos 4 é 16. Posso pegar o A30 é igual a A12 vezes Q⁴, porque 30 menos 12 é 18. E assim eu obtenho o chamado termo geral da PG. Onde eu escrevo um termo qualquer, o AN, é igual a A1 vezes Qⁿ. menos 1. É aquele mesmo termo geral que eu descobri na PA, só que a estrutura do termo geral da PG é obtido pelo produto. E na PA era obtido pela soma. Por exemplo, escreva a PG de 5 termos, onde o primeiro termo é 5 e a razão é 2. Ora, se o primeiro termo é 5 e a razão é 2, eu vou multiplicando por 2 até conseguir determinar os 5 termos. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 2 é 20, 20 vezes 2 é 40, 40 vezes 2 é 80, e se eu continuasse daria 160 e assim por diante. Está aí a PG escrita. Eu coloquei PA ali, mas é PG. Escreva a PG em que o segundo termo é 18 e o quinto termo é 486. Ora, eu vou fazer então um desenho mostrando para ti claramente o que está sendo determinado. Eu tenho um APG representado por 5 termos que aparecem aí. O primeiro termo é desconhecido, o segundo é 18, o terceiro e o quarto são desconhecidos e o quinto é 486. Eu vou estruturar para o meu cálculo algo que eu já sei do slide anterior, que o A5 é igual a 2 vezes Q³. Essa relação é verdadeira. Eu tenho o valor do A5, que é 486, tenho o valor do A2, que é 18, e multiplicado por Q³ vai permitir que eu descubra a razão. 486 dividido por 18 é Q³. Q³ é 27. Eu decomponho 27, então Q³ é igual a 3³. E eu concluo que a razão é 3. Se a razão é 3, cada termo é o anterior multiplicado por 3. Se eu volto lá para a minha estrutura, fica 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. E para descobrir o primeiro termo, que é ali à esquerda do 18, ao invés de multiplicar por 3, porque avança, eu vou dividir por 3. 18 dividido por 3, 6. E assim eu tenho a minha PG escrita conforme o enunciado pede. Tá bom? Terceiro exemplo. Sabendo que X, X mais 9 e X mais 45 estão em PG, determinar o valor de X. Então, eu tenho uma progressão geométrica representada por 3 termos com um valor desconhecido. Uma característica importante na PG é que a razão é um termo dividido pelo anterior. Se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, vai dar a razão. Se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, também vai dar a razão. E a razão é a mesma. Então, eu vou fazer essa estratégia. Eu vou pegar o terceiro dividido pelo segundo e vou igualar ao segundo dividido pelo primeiro. Porque isso é verdadeiro numa PG. Na PA, era obtido pela subtração. Aqui na PG, é pela divisão. Então, eu vou trocar o A3 por X mais 45, o A2 por X mais 9, o A2 do outro lado do igual por X mais 9 e o A1 por X conforme a disposição ali da sequência. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar X que multiplica X mais 45 igual a X mais 9 vezes X mais 9. X vezes X, X ao quadrado mais 45X. Depois, eu vou fazer ali a propriedade distributiva, o chuveirinho, X vezes X, X vezes 9, 9 vezes X, 9 vezes 9 e vai dar aquela expressão que eu estou te mostrando. Somando o que é possível somar, vai ficar X ao quadrado mais 45X é igual a X ao quadrado mais 18X mais 81. O X ao quadrado de cada lado da igualdade desaparece. passo para um lado o que é X, 45X menos 18X e deixo do outro lado o que é número, 81. Vai dar 27X é igual a 81, X é igual a 3. Portanto, a minha PG vai ser... Só pede para determinar o valor de X, tá? Mas se eu quiser a prova real, eu troco o X por 3, 3 mais 9 é 12, 3 mais 45 é 48 e essa sequência 3, 12, 48 de fato é um APG. A maneira de verificar se o que eu fiz está correto. A razão ali é 4. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 4 é 48. Tá bom? Última desse slide. Inserir 4 meios geométricos entre 2 e 64. Então, pensa bem. Tenho 2 numa ponta, depois vem 4 termos, 4 termos da APG e 64 no final. Então, eu tenho o A1 que é 2 e o A6 que é 64. Pode contar que o 64 está na sexta posição. Eu faço a minha estrutura e A6 é igual a A1 vezes Q na quinta. Troco o A6 por 64 e o A1 por 2. Vai dar Q na quinta é igual a 32. Eu decomponho o 32, fica Q na quinta é igual a 2 na quinta e eu percebo, descubro que a razão é 2. Se a razão é 2, eu volto lá para a minha APG e vou multiplicando por 2 até completar toda a sequência que pede. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Inserir 4 meios geométricos, por isso que eu sei que é um APG, entre 2 e 64. Ok? Último. Só para te mostrar algo interessante aqui que é uma coisa que precisa ser percebida e ter cuidado. Determine a razão da APG cujo quarto termo é 27 e o oitavo termo é 2.187. De novo a estrutura. O A8 é igual a A4 vezes Q na 4. Tá bom? Troco o A8 por 2.187, o A4 por 27, passo dividindo, fica Q na 4 igual a 81, decomponho o 81, fica Q na 4 igual a 3 na 4 e daí eu concluo que a razão é mais ou menos 3. Ah, mas por que Q mais ou menos 3? Porque o expoente é par. Se tu tivesse, no início ali, tá escrito que Q na 4 é 81. Tá perguntando qual é o número que elevado na 4 dá 81. Esse número é 3. Ou menos 3. Porque 3 na 4 é 81 e menos 3 na 4, pelo expoente ser par, também dá 81. Portanto, nesse exercício foi pra te mostrar que às vezes a razão é positiva ou negativa. Ah, mas a PG vai ser a mesma? Não, vai ser a mesma. Uma PG vai ser crescente e outra PG vai ser alternada. Vai dar um número positivo, multiplica por menos 3, fica negativo, multiplica por menos 3, fica positivo de novo, mas vai formar uma PG. Uma PG chamada PG alternada, que ocorre quando a razão é negativa. Tá bom? É isso por essa videoaula, pra gente não se estender muito. Obrigado pela companhia, bons estudos, nos vemos por aí. Até mais.